O que é que vai dizer? Vamos, Betão! Tem pilhão embaixo. Rua na peste. Baila lá embaixo, com receita a mesa. Boa, baludinho. Baila lá embaixo, com receita a mesa. Bora, bata, bata. Bata, bata. Basta mexer como tem que mexer. Vai, balde puxa. Bata, bata. Vamos lá. Baila lá embaixo. Fagheri. O que é isso? 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 O que é isso?